É do avisto, até de fora. Isso é indiscutível, é indiscutível. Os profissionais da comunicação social sofrem perseguição. As pessoas que não estão apoiando o sistema estão tendo mais atenção. Então, eu vou falar contra o sistema. Você acha que isso aconteceu com o Album Mendes? A questão dos artistas, a questão dos jornalistas, é tudo, nós, eu tenho dito, o povo angolano, em si, nós somos fruto, somos resultado de um laboratório ideológico. Os artistas angolanos são diferentes dos artistas brasileiros. Os artistas brasileiros, cada artista, ele tem uma área. Tem uma, tem, até tem, aquele, eles chamam de militância, digamos assim, de uma forma contratativa. Exato. Ou seja, cada artista tem o seu campo de atuação. Há quem opta por pronunciar-se na questão das minorias. Há quem opta por pronunciar-se das questões internas da sua comunidade. Ou seja, têm a sua própria opinião. Eles fazem a sua própria opinião. A questão dos nossos artistas, porquê que eles não falam? Não falam porque quem é que realmente organiza os eventos em que eles participam? É o sistema. Quem é que faz os contratos? Quais são as maiores produtoras que a Angola tem? Que essencialmente são uma ou duas. São todas, ou seja, para o sistema. Se tu, enquanto artista, posicionar como um cidadão que queira efetivamente alguma melhoria, automaticamente é bloqueado. Às vezes é fácil vermos a questão de fora. Mas também compreendo que, por isso, o nosso país não dá passos significativos. Porque nós temos muito medo. Essa falta de liberdade, essa questão de, epá, eu safo-me. Ou seja, nós temos dito, safa-se quem puder. Ok? Tu trabalha para o sistema, safa-te. Agora, lixa-se quem não estiver no jogo. Ou seja, tu joga dentro do time ou estás fora. Há uma hipocrisia, também preciso que seja, há uma hipocrisia e tanta no seio artístico. Porque eles vivem de shows. Quem compra os seus bilhetes são o povo, o povo que sofre. E esse povo espera, de alguma forma, que quando estiver a passar por dificuldades como estas, dissessem alguma coisa pela mídia, por estatutos que eles têm, pudessem ajudar de alguma coisa. Toda a gente espera isso, mas não fazem, porque toda a gente tem em mente. Eu safo-me, eu consigo o meu dinheiro, sustento a minha família e lixa-se o resto.